E a semana não poderia começar de forma melhor, com vitória logo cedinho pela seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo Feminina. O Thiago Rousseau lhe acompanhou e conta tudo. A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino foi mais do que tranquila. Sem sustos, a seleção atropelou o Panamá por 4 a 0. Em Adelaide, na Austrália, nesta segunda-feira, brilhou a estrela de Ari Borges. Estreantes em Mundiais, que fez 3 gols e deu o passe para Biazana Herato marcar o outro. Com o resultado, a equipe pula para a liderança do Grupo F, com 3 pontos, se aproveitando do empate entre França e Jamaica na véspera. Depois da atuação consistente na estreia, a seleção brasileira de futebol agora tem, em tese, o seu desafio mais duro na primeira fase da Copa. Enfrenta, no sábado, às 7 da manhã, a forte equipe da França, em duelo que pode definir quem termina em primeiro lugar na chave.